Fala galera, beleza? Aqui eu tenho mais um vídeo de canal e dessa vez eu tô trazendo um vídeo de Minecraft perdidos namorados Então, oi, seja bem-vindo ao reino, beleza, siga as abóboras, vá até o rei do aldeano Nossa, tô com um montão de coisa, vai que eu preciso de algum disso aqui, dá, mas não vou precisar Pegar a flecha, comida e punch, vamos É, tá bom, vai Eu preciso de uma crafting table Nossa Pegar tudo Você é o guerreiro mais forte que tem A pirâmide de bloco em regresso, sua missão é salvar o aldeano Você tem que seguir as blocos por meio Fazer as picareta? O que tem no aldeano? Se você ver Onde é isso? Ih, agora eu perdi Dez 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 Que isso? Vou ter que colocar na manhã Pronto Acho que é só isso mesmo Acho que é, acho que é, acho que é só isso mesmo Dez Ah, galera Ah, eu pensei que eu tinha que ir Dez Dez Logo, logo Tem a parte desse Eu disse que ia fazer Eu morri Tá, agora eu sou o guerreiro mesmo Agora eu não tenho medo de mais nada Vá ao reino E quando eu chegar lá, galera Eu já Galera, eu voltei Recuperei minhas coisas Agora eu tô muito perdida Como assim? Dez Aham Agora tem que fazer o que?